Olá amigos do meu canal no YouTube, estou fazendo esse vídeo para que a gente possa se acostumar com uma ideia muito interessante sobre união de retas que será cobrada, que foi cobrada na verdade na questão 29 do ITA 2015. Aqui você observa a construção aqui do gráfico da reta R de equação 4x menos 3y menos 4 igual a zero. Você vê que ela passa aqui pelo ponto 4 e 4, tocando x por 4 você tem aqui 16, trocando y por 4 você tem aqui menos 12, 16 menos 12 é 4, 4 menos 4 é zero. Então o par x igual a 4 e y igual a 4 satisfaz essa equação, bem como o par x igual a 1 e y igual a zero. Se você tem um x igual a 1 você tem aqui 4, aí o menos 4 daqui é zero e o y sendo zero, zero é isso aqui também. Então passa por esses dois pontos, 4, 4 e 1, 0. Bom, você observa aqui o gráfico correspondente a essa reta. Certo, vamos passar por uma reta S de equação 2x mais 3y menos 20 igual a zero. Essa reta passa pelo ponto 4, 4, se você trocar o x por 4 você vai ter 8 aqui, se você trocar o y por 4 você vai ter aqui 12, 8 mais 12, 20, 20 menos 20, zero. Beleza, se você trocar o x por 10 você vai ter aqui 20, 20 menos 20, zero. E nesse caso o y seria zero para zerar desse lado aqui. Então passa pelo ponto x igual a 10 e y igual a zero. Então você tem essa reta aqui em vermelho, a reta S, certo? O que acontece quando a gente considera aqui uma equação formada pelo lado esquerdo dessa igualdade aqui, multiplicado pelo lado esquerdo dessa outra igualdade aqui e igual a isso a zero? Bom, você vai ter o gráfico correspondente, vai ser a união das retas R e S destacadas anteriormente. Por quê? Porque é o seguinte, para que um par x e y satisfaça essa equação aqui, basta que um ou outro dos fatores aqui, ou os dois até, seja igual a zero. Então, qualquer ponto pertencente à reta R tem uma abcissa e uma ordenada que satisfazem isso aqui, ou seja, que essa expressão aqui fique igual a zero. Então qualquer ponto da reta R vai satisfazer, vai ter um x e um y que satisfaz essa equação. Mesmo para a reta S, qualquer ponto da reta S tem um x e um y, tais que isso aqui é igual a zero. Então qualquer ponto da reta S tem uma abcissa e uma ordenada que satisfaz também essa equação, porque quando a gente trocar, essa partezinha aqui vai dar zero. Muito bem, então a gente mostrou aqui que os pontos das retas R e S estão contidas no gráfico dessa equação aqui, que corresponde a essa equação. E agora, qualquer ponto do gráfico correspondente a essa equação está em uma das retas, ou R ou S. Por quê? Porque se um par x e y satisfaz essa equação aqui, significa o seguinte, que ou esse fator é zero e o ponto pertence à reta R, ou esse fator é zero e o ponto pertence à reta S. Então aqui nessa equação nós temos justamente a representação da união das retas R e S. Então quando se fala de união de retas no plano, a gente pode muito bem considerar que a equação correspondente a essa união de retas veio do quê? Do produto do lado esquerdo da igualdade aqui, de uma das retas pelo lado esquerdo da outra igualdade, da outra reta, quando elas estão aqui na forma geral. Beleza? E é claro, a gente fala sempre em uma equação, porque você poderia muito bem multiplicar todo mundo por 5, por 6, por 10, pelo número que você quisesse, diferente de zero, que isso aqui ainda ia representar o mesmo conjunto. Então a ideia é essa, certo? Sobre reunião de retas. Essa ideia foi cobrada na questão 29 do ITA 2015 e eu quis conversar com vocês aqui um pouco sobre essa ideia antes de apresentar um vídeo com a resolução da questão 29. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!